Uma estante moderna, arrojada, como essa, já sabe que na rua de Nick tem, aliás, tem móveis pra casa inteirinha, não tem, Paulo? Com certeza pra todos os ambientes, você aí que vai casar, temos todos os ambientes aqui, a sala de jantar, a sala de estar, a linha de dormitórios, cozinhas planejadas, armários embutidos, que são dois pisos, uma loja enorme, com estacionamento enorme, né? Pra atender você com atendimento VIP, aqui com preço ótimo e bem facilitado. Falando em preço, este conjunto 2 e 3 lugares em chinilho e pezinho alumínio, você está fazendo por quanto? Seis pagamentos de 375 reais. Que beleza, pela qualidade você há de concordar que é um preço bom, assim como essa estante. Uma opção de tecido. Ótimo. Essa estante Madrid, seis pagamentos de 230 reais, padrão tabaco e marfim também. Tem outras opções, é claro, nós vamos mostrar mais duas opções de estante, fica aí, não sai da casa não, da sua sala, porque nós vamos mostrar aqui, ó. Essa estante Lumine, seis pagamentos de 235 reais, padrão marfim e tabaco. E do lado de cá, vira pra gente, ó, pra esquerda, este aqui, ó, esta estante. Estante Ventura, essa é campeã de venda, padrão tabaco, marfim e castanho, seis pagamentos de 380 reais. E ali as portas se fecham, viu, pra televisão ficar escondidinha, caso você queira. Sala de jantar, por exemplo, mais o buffet que tem ali, que vende bastante também. Com certeza, sala de jantar Milano, padrão tabaco e marfim, seis pagamentos de 360 reais. Aqui na Rua de Nique, que fica na Avenida Rebouças, qual o número aqui? 2023 Pinheiros, de segunda a sábado, das 9h às 22h, domingo, das 10h às 19h. Telefone. 3061, 2461, 65 anos no mercado, vendendo com preço ótimo, qualidade e variedade. E você não pode, não deve perder. Rudinique, venha. Então, vamos lá.